Saiz What? Jabunomi Jay Snowball Jay Snowball You are ready sonny It is Nemucina É Manu Goman, você é Denga Nemucina Denga Nemucina Denga Nemucina Denga Nemucina Denga Nemucina Denga Nemucina Ele é o Little O Wally E o Baba na cena Só confusão Faz como o Royalist E caga na cena What? Vai haver merda na cena E não há guns Não há facas Mas há pedras na mesma Managa, gira-me esse pico Eu touca pedra na mesma Isto é tipo cânico Como sabes Não há regras na pena Nah Nah Boy, rima noutros beats Oh, tu és tipo o zucca Tens rimas de outros tipos Uma é minha e outra tua Boy, és dele tão aonde What? És dele tão aonde Oh sei, és dele tão aonde Não caga Tão aonde como se ele não paga Estamos a dar cartas mas com selos não tarda Estou a vê-los com um jarda Diz a tua companheira Para rapar a pintilheira Eu não quero pê-los na sarda Nah Eu não papo disso Eu nunca vou fazer algo só porque o papo disse Man, I can't stop this E se vocês são fracos nisso Não te testem, please Eu não te faço um disso Mano, eu faço um rest in peace Yeah Luta homicide Luta homicide Yes Luta homicide Luta homicide Yes Luta homicide Yes Tenho a menos si Tenho a menos si Sim Yeah Yo man, onde é que tá o óleo e gula? O homem tá a queimar bakers, óleo fula Aqui o people faz chapista e quando há polo e pula Tu corre até não dá mais Só o menino que olhes pra trás Real dog boy testa os meus puma E a banca tem tanta branca que parece a festa de espuma Se eles tapenham lista de um fórum e que festas na coluna E o moço cuba no calabouço, sexta da uma Mas não snitching, nem que fiques com a testa crocunda Porque se tu abrires boy é só mais uma testa que se fuma A Iowa Love Black Company não sabe nadar Não sabe nadar, não sabe nadar Contigo ninguém me agarra nos pés Ele não tocou no Rock in Rio, ele dava com a guitarra no test Eu dava com a tua guarra no pés Ele levanta a grana com o teu multibug até me dar em barra no cash Leia no mood, estás a zés, não tens nada a fazer Eu roubo tudo, deixo tipo squash, nada a perder Tenga memos-si, tenga memos-tsi sim Tenga memos-si, tenga memos-si sim Lut da home saya, lut da home saya... Meu chiste my dear Ali com o Oli Bloods Agora fumo de sete em sete meses Callie Buds Bitch, call me Buds Eu já nem falo muito É um Callie Fucks Na rua é para a Bólica Tu já se ilustre para a tua Para a Bólica Passa a vida na Braz e não se cega Tens atento a fazer grana Tipo Casa da Moeta Porque há danos que estão fartos de viver na porcaria Com promesas para tentar acertar na lotaria São de luas A lua muda, eles mudam a moda Mas eu não vejo nada novo Nem com délua nova O meu people é foda Tu e o teu people só reis A mim não foda Eu estou tipo freiras E vem com sangue aparência na t-shirt Estou bem, tu queres fazer igual Matar cabeça, quero-te com o bem Luta a Roma, sai 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 Tenha medo, sim Tenha medo, sim Sim É, mano, hai Qual Join laughing Black Tiens Toda a Roma, sai Edu Tudo Toda a Roma, sai Nós estamos Come on, get down with the get down Tenga nem o si, dinga nem o si Show no love No tá home à side, no tá home à side Show!